Quer aprender a preparar um molho branco delicioso com queijo? Então assiste esse vídeo até o final que eu tenho certeza que você vai amar essa receita. Em uma panela com fogo baixo você vai adicionar 3 colheres de sopa de margarina e vai deixar ela derreter. Com a sua manteiga já derretida é só adicionar a farinha de trigo. Uma dica que eu te dou é peneirar a farinha de trigo quando levar ela para a panela. Com isso seu molho branco vai ficar mais leve e evita de ficar com aquelas bolinhas indesejadas da farinha de trigo. Daí você mistura muito bem e já pode adicionar metade do seu leite. Adicionou a metade você vai misturar até engrossar. E daí quando ele já estiver mais grossinho você adiciona a outra metade e vai misturar até ficar bem homogêneo e bem lisinho. Assim que ele já estiver bem lisinho é só acrescentar o sal. Aqui eu estou utilizando meia colherzinha de chá mas pode ficar também a gosto. Em seguida a gente já pode acrescentar o creme de leite. E aqui eu estou utilizando o creme de leite sem soro, aquele que vem na caixinha mesmo. E por fim podemos acrescentar o queijo parmesão ralado e aqui eu estou utilizando 25 gramas. Que é metade de um pacotinho padrão que vende no mercado. É só você continuar misturando até engrossar mais um pouquinho e o seu molho branco já vai estar prontíssimo. É só você servir com uma lasanha ou então colocar no escondidinho que eu tenho certeza que todo mundo vai adorar. E aí você gostou dessa receita? Se gostou não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui embaixo se ainda não for inscrito. Um beijo meus amores e até a próxima receita aqui do meu canal.